Olá, galera! Eu sou a Bibi e estou aqui com a Ludi! Oi, galera! Eu sou a Ludi e estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, pessoal, estamos aqui com as nossas skins maravilhosas! Mais lindas, né, Ludi? Olha só como estamos, pessoal! Porque hoje, galera, nós só podemos usar skins zoadas no marretão! Então, hoje é o dia das skins zoadas! Aêêêê! Bibi, mostra a sua skin! Gente, olha eu! Olha ela, gente! Ela arrasou, gente! Os cabelos pendurados na orelha! E careca atrás, né? Igual eu mesmo! É a moda, gente! E eu... Não, gente! Olha só! Vou até fazer uma dança pra vocês! Você fez você mesma, né? Ó, ó, ó! Toma lá! Toma lá! Ludi, 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 Ludi! Gente, não! Olha só que bonito, gente! Tem aqui, ó! O rosto na blusa e tem atrás também, tá? Gente! Ela tem uma esforça bem baixinho, tá, gente? E a sua, Luma? Olha eu aqui! Minions com pluf, né? Sei lá como fala isso! E com chapéu de Natal! Tá chegando Natal já! É, gente! Ela já tá assim, né, gente? Mas olha só! Então a skin da Luma, a minha e a da Bibi! Gente, comenta aí qual que é a melhor skin zoada na opinião de vocês! Eu acho que tá entre... Eu não sei, gente! Eu acho que as três estão muito boas! É, a da Bibi tá muito engraçada! Mas antes da gente ir lá, a gente vai pro Marretão e já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueçam antes de se inscreverem aqui no canal, pessoal! Então agora bora lá pro Marretão e ver qual que skin da zoada tá com sorte! Bora! Bora! Bom, gente! Começou aqui e bom... É, é a Bibi! Oh, my God! Gente, será que vamos ganhar? Gente, esse mapa aqui mudou de DNA? Ele mudou? Esse mapa tá estranho! Gente, ele mudou? Ele mudou! Tem uma barretona aqui no meio gigante! Sério, gente? O que é isso? Olha o Marretão já tá aqui embaixo, gente! Oh, my God! Ela tá aqui, gente! Embaixo daquela tá bugada? Ela tá parada! Ela tá parada? Não, agora ela tá andando! Gente, ela tá andando, gente! Cuidado aí, Ludi! Eu não vi ninguém ainda! Gente, ó, eu tô muito coquete hoje! Tá coquete, gente! Tá é feia, né? Eu tenho literalmente quatro orelhas! Alguém achou o PC? Não, pior que eu não achei! Já! Você achou, Bibi? Eu hackei uma nessa salinha aqui, ó! Tô hackeando aqui! Do lado da Força de Neve! Gente, eu não tô achando nada ainda, pelo amor de Deus, gente! Ah, achei! Achei uma, gente! Que eu e tô! Gente, pelo amor de Deus! Ela tá entrando aqui na sala! Gente! Ela me pegou! Ai, que susto! Ai, que susto, menina! Não, a Luma! Gente! Não, não pegou nem tchau! Do nada, tava tudo bem! Vamos lá saber que eu tava ali! Não acredito! Ela tá de hacker, gente! Tá de hacker! Tá, eu fugi! Gente, agora tem uns lugares que tem... Sei lá, tá muito diferente, né? Eu não vi nada, assim, nada muito diferente ainda, não! Não, Ludi? Não, não, gente! Tá muito diferente! Não vi, não! Não, mas eu sei que em alguns mapas teve atualização, assim... É, aí, ó! A Luma aí, ó! Ai, gente, cuidado, tá? Que ela tava bem aqui perto! Tá pra vir? Mas, Ludi! Ah, tá! Então tá bom! Tô indo! Gente, vamos hackear nós três aí! Mas eu tô de salto, Ludi! Eu tô de salto, filha! Tá salto bem grandão! Tá, querida? Você tá achando que eu... Você dá seu cartilá aqui! Ai, querida, põezinho, velho! Ah, eu acho que a minha skin tá muito boa! Não, a minha! Não, a minha tá conceito! Ninguém erra, pelo amor de Deus! A minha tá muito conceito! Não, a minha! Ai, gente, não erramos! Vamos, vamos! Ah, vou dar dois PC já! Faltam só dois computadores e tudo certo! Luma aí não tem nada! Eu sei! É, não tem nada aqui, não, Luma! Alguém já hackeou ali! Já hackeou? Eu e a Luma! Ih, alguém pausou! Ai, que susto! Fui eu, eu acho! Deixa eu sair aqui! Ai, gente, foi ruim demais! Gente, eu fiz um negócio errado! Achei outro! Calma, eu tô ouvindo alguém hackeando, mas eu não sei onde é! Mas será que é você, Bibi, que tá hackeando? Eu preciso me esconder! Ai, meu Deus, calma, gente! É, Ludi! Eu vou fazer aqui, ó! Ela me achou! Ela me achou! Ela te achou? É engraçado! Sabe que você acha Luma? A Luma não tá muito boa, hein, gente! A Luma tá bem da ruizinha! Vamos, ela tá indo embora! Eu não acho que ela foi boa! Sei Luma! Não sei! Oh, my God! Ai, gente, sério! Oh, my God! Não tá muito legal! Eu tô hackeando um aqui! Você já tá hackeando? Ai! Tô, tô! Ai, meu Deus! E vocês? Como que tá aí? A Vi! Ela quase me pegou! Eu tô hackeando, gente! Eu tô aqui hackeando! A Bibi, eu acho que... Ih, pegou aí a Camiloa! Gente, pegou a Mari! Eu vou botar pra dentro aí! Meu Deus, deu fome pra ela aí! Bibi, se tiver a coisa que eu fiz, você fala! Tá difícil aí? Parece que tá um pouco difícil! Socorro! Oh, my God! Ih, foi pegar de novo! Gente, calma! Segura aí que eu tô terminando o PC! Não tá com sorte nenhuma! É, se eu e a Luma a gente termina o PC... Ixi, a Mara! É... A Vi tá guardando o cachorro ainda! Ih! Se eu e a Luma terminam o PC, a gente já tá bom! A gente já vai... É, já vai sair, né? Porque a Luma tá hackeando, eu tô hackeando o outro! Então, não sei, gente... Não sei se tá boa coisa pras meninas ali! Eu acho que não! Pra Bibi, coitada! Ah, gente! Eu quase errei, juro! Acertei, acertei! Por pouquíssimo! Ô, mamãe, não! A Vi tá guardando o caixão! Ai, meu Deus! Calma, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer... Eu vou abrir a porta aqui e você vai ficar esperto aí! Gente! Vai! Oh, my God! A Camiloa! Ela pegou! Ela pegou! Ela pegou a Camiloa! Ai, que raiva! Gente, cuidado aí com a Camiloa! Calma, eu tô vendo... Ah! Ela fechou a porta, Bibi! Cuidado não, Bibi! Ai, meu Deus do céu! A porta tá aberta! Vai! Tô abrindo a outra também! Tá! Vai! Cadê a Camiloa? Ela foi resgatada, mas eu não sei até quanto tempo, né? Esse é o problema! Gente, eu tô indo numa porta! Eu não sei se eu não abriu! Ai, que susto, Emily! Vocês estão aí? Ai, ela tá vindo aqui! Gente, tá vindo em qual porta? Na minha! Ela tá indo na... Da neve agora! Ela tá na da neve? Eu tô aqui com vocês, ó! Cheguei aqui! Cadê a Camiloa? Não sei! Mari! Mari, cadê você? Ai, eu não tinha visto que susto! Eu venho aqui só pra te ver... Ah! Gente, cadê ela? Gente, vai, meninas! Vamos! Será que ela tá na outra porta? Não sei! E agora? Eu tô na dúvida! Pode sair! Pode sair! Vai pra ela! Pode sair! Gente, deixa eu ver um pouco! Vai! Eu tô vendo um pouco aqui! Eu não posso rir sem a minha amiga tá lá, né, gente? Ah, eu te deixei no microfone! Vai lá! Olha, a Camiloa tá vindo! Vem, a Camiloa! Bora, bora, bora! Pode sair? Calma, espera! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Mas eu não sei aonde que a Vi tá, né? Esse é o problema! Cadê ela? Esse é um dos maiores problemas! Eu não sei onde ela tá! Mas vamos! Bora, bora, bora! Foi bom, foi bom! Gente, deu sorte! Sim, nossa! Foi bom! Se não der sorte, se a Emily for a marretona! Aí já deu sorte! É, ia azar mesmo! Aí ia azar mesmo! Então vamos pro próximo partido! Vamos ver, gente, quem vai ser a marretona! Vamos ver! Gente, começou a Yaluma! Sonhou! Ai, gente, sonhou! Então, Bibi, ganhamos, velho! Ganhamos! 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 Mentira, gente, mas eu acho que não pode cantar... Não pode cantar a vitória antes da hora, né? Ah, você já virou ganhar, porque eu nunca vi! Eu acho que você já ganhou, gente! Mas esse mapa aqui... Ah, esse mapa eu até conheço um pouco, gente! Eu também! Eu gosto dos outros! Eu também, vai! Eu não tenho sorte em nada na minha vida! É verdade! Acho que eu que não tenho! Ai, não pulei, velho! Ui, 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 ui! Eu achei um PC, velho! Ai, eu vi uma menina com a cabeça quadrada de Minecrafts! Meu Deus! Gente do céu! Que susto! A Luma nunca vai me achar mais! She's never! Ô, Ludinha! Você pode parar de graça fazendo favor? O que foi, Bibi? Ela te achou? Não é possível, não! Achou essa fedida! Ai, velho! Por que você fez isso? Ai, gente! A Luma... Ah, fedida! Pegou? Fedida é quem me chama, tá? Calma, tudo no reclamo! Calma a boca de meu... Minha boca sou eu! Ai! Sai, Luma! Não! Não, 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 não! Socorro! Sai! Ai, que desprendeu de mim! Explica! Ai, meu Deus, gente! Eu não sei! Sai, Luma! Ai, eu não sei onde tem cápsula! Onde tem cápsula nessa bodega? Gente, eu não sei! Ai, que bom! Ai, eu vou escapar, gente! Eu tô aqui jogada no chão, cabisca em trobo, gente! Gente, isso aqui é a maior mentira, tá? Ai, Bibi, fecha a porta! Fecha a porta! Ai, canta! Gente, que mentira! Eu tinha pegado vocês! Como que vocês se soltaram da corda? Ô, Luma, você que soltou a corda! Você soltou a corda, filha! E a gente já tá... De novo! A gente tá muito mais longe agora! Ai, que ranço! Ai, ai, viu? Gente, coitadinha! A gente não tá no mesmo lugar! Sim, querida! Estamos bem aqui! Eu tô vindo para a gente hackear! Onde que tá essa pessoa? Ixi! Engraçado que o cabelo da Bibi tá na cara dela todinha! O cabelo dela deu box! Ai, gente, vamos entrar aqui! Bibi! Bibi! Calma! Ixi! É... Oh, oh, oh! Onde é? Não! Eu pego a Vi! Gente, como assim? Gente, meu Deus! Sim! Nossa, não vai dar pra salvar ela! Não, a gente tá muito longe! Eu vi alguém entrando aqui! Escorre! Não vai dar certo, tá? Gente, meu Deus! Calma aí! Calma! Ai, o que que é? Oh, my God! Cadê minha irmã? Onde foi parar minha irmã, gente? Morreu! Ela foi pega! Ela morreu! Ela não morreu! Gente! O que que foi? Olha eu! Tá horrível! Você! Uai, você tá se zoando! Não posso te zoar, não! Ai, vocês vão ficar aqui mesmo? Eu tô vendo você! Ai, não! Vai pegar a Vi aí! Vamos embora! Ai, gente, não gostei! Não, gente! O que que é isso? Ai, gente! Não vai dar! Para! Let's go! Não! A Vi tá travada! Ai, meu Deus! Ela tá muito travada, gente! Eu tô tentando ajudar ela! Ai, gente! Socorro! Quem é que vai vir aqui, ó? Tô vendo aqui, ó! Cadê vocês? Vocês estão por aqui, né? A gente nem tá aí mais! Vambora, gente! Vambora, meninas! Mulheres! Não! Gente, salva ela! Eu fui pega! Eu falei, que isso? Ela tá até lei de grito, porque ela já tinha pegado ela e ela gritou depois! Ô, véi, que ódio! Por que que eu não tô pegando ninguém? Ela só pega cocô de neném! Eu não sou cocô de neném, no caso! Ela acabou de me pegar! É, sim! Não sou, não! Você é aquele cocô de neném bem fedido, aquele amarelo! É, doido! Que nojo! Desculpa quem estiver comendo agora! Ai, credo! Ai, Luba, eu saí daqui, véi! Ai, achei que tinha te soltado! Alguém me ajuda, por favor! Sai! A Mário falou que é Luba! Sai! Quadrado! Não gostei, tá? Gente! Vai, irmã! Não! Gente, como assim? Gente! Gente, alguém tem que tá hackeando! Ninguém hackeando! E a gente não vai sair daqui nunca! Ai, meu Deus! Ai, ninguém hackeia aí! Perde! Pode perder! Meu Deus, gente! Calma! Pode perder aí, vocês, tá? Vambora, Bibi! Vambora! Ai, vai ficar nesse rodízio? Vai! Não, meu Deus! Ai, não acredito! Ludmilla, vem e pega! Oi, Melisa! Toda hora você pega! Nossa! Eu salvo ela e toda hora ela tá sendo pega! Meu Deus, gente! Gente, bora hackear! Tem que hackear, gente! Senão a gente não vai sair daqui nunca! A Bibi... Bibi, desculpa! Eu não vou mais! Eu tô aqui hackeando, terminando já tinha um PC! Ludmilla, você vai sim, tá subidida! Oxi! Tá batendo essa menina aí! Gente, eu tenho um brinco! Ai, meu Deus! Gente, desculpa! Peguei aqui, pronto! Vambora, Bibi! Vamo embora! Vamo embora, gente! Ó, gente! Toda hora a gente não vai sair! Toda hora, né? Vai ficar nessa palhaçada aqui o dia inteiro! Ai, gente! Tá! Eu vou tentar achar um PC! Gente, pior que todos os pertos estão todos hackeados! Eu não tô conseguindo achar nenhum computador que, tipo, esteja bom pra uso! Ai, achei um! Gente, vocês vão ter que... O que soltou essa menina aqui? Ajudar aí! O que foi? Eu sei! Eu tô achando aqui o computador, gente! O que foi? Tem alguém aqui no corredor? Tem alguém no corredor que eu posso saber? Não, tem ninguém no corredor! Tem alguém escondido aqui, ó? Não! Não! Gente, eu tô hackeando, tá? Eu tô segurando essa ponta, gente! Ai, meu Deus! Eu tô hackeando! A Vi vai congelar, gente! Vai nada! Tem alguém que salvou, né? Hum, alguém salvou ela! É! Mas eu peguei ela de volta! Mas se dá mal! Eu dei volta e peguei ela! Pegou? Aham! Ai, Vi! Vai dar! Ó, então, depende! É, tem esse problema grande! Ai, gente! Só se a Mari for ajudar ela, a gente precisa hackear, gente! Senão, daqui a pouco o tempo acaba, né? Gente! Oito minutos que passam em Luma, gente! Meninês, cadê vocês, meninês? A gente já era, Luma! Ó, a... Vibi! A gente também tinha aqui, ó, no mesmo tempo que a minha Camiloa! Que engraçado! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, gente! Meu Deus do céu! É melhor te evitar! Sua orelha é isso, né? Eu tô bem de boa, tá? Na lagoa... Gente, calma, calma! Eu tô muito nervosa! Que é esse barulho de coisa... Sai, Luma! Sai, Luma! Uaaaaaah! Oi, Lute! O que você, Lute? Papara-americana! Para! Sai daqui, gente! Sai daqui! Bibi! Vai, Loco! Bibi! Meu Deus! Tá, a gente abriu uma... Gente! Será que abriram a outra? Ah, ela escapou! Então vamos, Bibi! Tchau! Mas pelo menos eu congelei uma pessoa, né? É, você congeleu uma, Luma! Pelo menos só uma! Né, gente? Melhor que nada, né? Gente, finalmente eu ganhei duas partidas, tá? Uhul! Deu até que forte, né, gente? A Luma perdeu uma, mais ou menos, né? Mais ou menos! Ela conseguiu até congelar uma pessoa, mas a gente escapou! Sim! Mais uma, pessoal! Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui, que hoje foi dia das skins zoadas! Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí, gente! Comenta aí a pior skin! Aham! E, bom, é isso, gente! Um super beijo pra vocês! Até o nosso próximo vídeo! E tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti